É essa primeira vez que eu tenho tempo hoje pra parar e gravar. Chegamos a Florianópolis. Frio aqui. Eu cheguei no aeroporto e tava até pensando em gravar alguma coisinha lá, mas eu chamei o Hugo achando que ia demorar. O cara foi bem rápido e também não deu pra filmar nada durante o trajeto porque ele não parava de falar, mas foi um papo legal. Gostei de falar com ele até. O cara é muito gente boa, magnífico. E a razão de vir para Florianópolis hoje é para encontrar a Camila. A Camila é minha namorada, pra quem não sabe. Faz muito tempo que eu não a beijo já, mais de mês. Tô ansioso pra encontrá-la. Caputino? É, aqui. Obrigado. Eu sempre queimo a lima no primeiro gole, mas dessa vez deu certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a Camila. Tô fazendo um vlog agora. Ah, é? É. Olha aqui o lugar que a gente achou aqui. Negócio só de food truck. Vamos papar. Vamos comer. Tá chegando a farofa. Essa aqui é a responsável pela nossa alimentação. Mas você é muito boa. Espero que você tenha gostado bastante. Valeu, obrigado. Tá bonito, hein? Enquim, é só que eu esperava um pouquinho maior, mas tá... Pra vir a fogo e tá ótimo. Chegamos. Ah, esse negócio é muito apertado. É noite? Gostei da pancaquinha. Waffle. Quanta escada. Tchau. Tchau. Tchau.